Fala galera, está rolando lá no Texas, nos Estados Unidos, o festival SXSW, onde simplesmente estão ocorrendo muitas estreias, ou seja, primeiras exibições de alguns lançamentos que teremos agora já no primeiro semestre. Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer primeiras impressões de Imaculada, protagonizado pela Sidney Sweeney. O filme, galera, que estreia agora dia 22 de março nos Estados Unidos, ele ainda não tem uma data certa, tá, divulgada pela Diamond Filmes, que é responsável pela distribuição do filme aqui no Brasil, mas tem uma previsão para esse primeiro semestre, ou seja, vamos ficar atentos. Então, galera, para quem não conhece ou quem não viu o trailer ainda, a sinopse do filme é Sidney Sweeney estrela como Cecília, uma freira americana de fé devota, que embarca em uma nova jornada em um convento remoto na pitoresca zona rural italiana. A recepção calorosa de Cecília rapidamente se transforma em um pesadelo, quando fica claro que sua nova casa guarda um segredo sinistro e horrores indescritíveis. Então, galera, o filme que tem classificação R, tá, ele tá, por enquanto, com 11 críticas já liberadas, da galera que viu lá no festival, e com 64% de aprovação no Rotten Tomatoes, tá. Vamos conferir aqui o que que eles falaram, os críticos americanos. A primeira é da Maggie Navarro, tá. A trama alucinante do filme, o excesso de confiança no susto do salto inerte e os tropos familiares prejudicam o desempenho feroz de sua liderança. Vamos mais uma. Da Lovia... Jark. Sobre o nome é difícil. Lovia Jark, do Hollywood Reporter, tá. Mesmo Sidney Sweeney não consegue salvar esse filme. Uma próxima do Chase Huttenson, do The Wrap. Dando vida a uma visão de terror que não teria o mesmo poder e potência sem ela na vanguarda. Sidney Sweeney nunca foi melhor do que é aqui. Que filme sombriamente lindo, mas brutal, sangrento e ousado. Este é para ela exercer. Lembrando até sobre esse sangrento e ousado, o filme tem classificação R nos Estados Unidos, provavelmente aqui vai pegar uns 16 anos, tá, basicamente isso. Próxima do Robert Daniels, do Screen International, tá. No momento que o filme desenvolve uma pulsação perceptível, está quase no fim. O pequeno surto final é excessivamente higienizado, contando com efeitos visuais espalhafatosos e choques isolados de violência para exigir uma angústia imerecida por parte do espectador. Até agora das quatro que eu li, três foram negativas e uma positiva, tá. Então deixa eu mais ou menos emparelhar, vou ler duas positivas aqui. A primeira do Mad Donato, do Collider. A direção de Mohan é confiante, os visuais do filme são emblemáticos e elegantes, mas as impressões duradouras não estão de acordo com o tom terrível do filme. E a próxima aqui, da Alejandra Martínez, do Austin Chronicle. É perturbado, mas às vezes também curiosamente desfigurado. Pelo menos ainda é um filme divertido e sangrento, mesmo que seja frustrante ao longo do caminho. Então galera, o que acharam aqui das primeiras impressões dos críticos americanos que assistiram a estreia do filme lá no festival no Texas? Coloquem embaixo nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda também que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, viva o sonho aqui! TG04, viva o sonho aqui!